Item 14, processos 48.537.67.2014.90. Recurso administrativo interposto pela Pioneiros Terminétrica Ilha Solteira S.A. em face do AI 3 de 2014 da SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidades apontadas na fiscalização de acompanhamento das obras da UTE Pioneiros 2. Diretor-relator, doutor Reive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Em 9 de maio de 2013, a SESP realizou fiscalização com o objetivo de verificar o andamento da obra de implantação da UTE Pioneiros 2, Sud Menutia. Em 24 de abril de 2014, a Agência Estadual emitiu a autoinflação número 003 de 2014, com aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 107.928,27. Em 9 de maio de 2014, a autorizada enviou o recurso, no qual requereu que o AI fosse anulado, pois o pleito de alterações das características técnicas da UTE Pioneiros 2 ainda encontrava-se em fase de análise pela ANEL. Após a análise do recurso, a SESP manteve a penalidade de multa aplicada e encaminhou o processo à diretora da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 21 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 1 de agosto de 2014, em assessoria, através de memorando 401 de 2014, solicitou análise da Superintendência de Fiscalização e Serviços de Geração. Em relação às alegações apresentadas pela recorrente, em 5 de setembro de 2014, a SFG, através do memorando 624 de 2014, respondeu à consulta. Em 23 de 9 de 2014, inclui o processo na pauta da reunião pública da diretoria e, diante da sustentação oral realizada pelo representante da interessada, resolvi retirá-la de pauta para nova análise sobre a circunstância do atraso na implantação da usina. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Luciano de Souza Ferrai. representante da Pioneiros Termoelétrica e Inverso Solteiro. Bom dia. Diante das adversidades enfrentadas pela UTE Pioneiros 2, alheias à sua vontade na implementação do seu projeto, as quais já foram apresentadas neste fórum em sustentação oral, ratifico e reforço que a Pioneiros não mediu esforços para a implementação de seu projeto. Destaco, como pontos relevantes, a alteração da estrutura societária de controle da UTE Pioneiros 2, juntamente com o local de instalação e divisão do projeto em duas fases, os quais foram apoiados e aprovados pela ANEL no sentido de viabilizar a implantação da termoelétrica. As dificuldades enfrentadas no processo de conexão frente à distribuidora eléctro e transmissora CETEP, as quais impediram o início da operação comercial das duas unidades geradoras da primeira fase do projeto, prevista para março de 2011 e que estavam prontas nesse período e que só foram iniciadas as operações em setembro de 2013, após as mediações da ANEL e do Ministério de Minas e Energia. Também pelo cumprimento de seus compromissos contratuais, comprando energia no mercado para atendê-los durante todo o processo de implantação do projeto, até o início da operação comercial. E, por fim, a aprovação da ANEL, a redução da capacidade instalada de 50 para 35 MB, é um fato do compromisso e seriedade que a Pioneiros sempre manteve na busca de uma solução a ser implementada que atendesse os seus compromissos contratuais. Portanto, mais uma vez, a Pioneiros vem solicitar a nulidade da penalidade de multa emitida pela Arcesp, as quais, apesar das adversidades, a Pioneiros cumpriu os seus compromissos de venda de energia no mercado e buscou soluções para as questões já citadas, de maneira, com a máxima transparência possível durante todo o processo de implementação da termoelétrica. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de auto-inflação, recurso do auto-inflação 3 de 2014, lavrado pela Arcesp. Procuradoria não exarou o parecer, portanto opina aqui pela manutenção do auto-inflação. Há um pedido aqui de conversão da multa em advertência. Então, tudo na luz de outros pareceres exarados pela Procuradoria, isso é um juízo de discricionalidade que fica no critério da Diretoria. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade. Trata-se de recurso aproveitado pela UTE Pioneiros 2 contra o auto-inflação 03 de 2014 da Arcesp. A UTE Pioneiros 2, com potência instalada de 50 MW, foi autorizada pela Portaria 349 do Ministério da Energia em 11 de setembro de 2007, a estabelecer-se como produtor independente. O empreendimento sofreu diversas mudanças, dentre as quais alteração de localidade e de titularidade. De acordo com a Portaria MME 349-2007, o prazo para a implantação do empreendimento era de 2 de abril de 2009. Entretanto, entrou em operação comercial somente no dia 26 de setembro de 2013. Em 9 de maio de 2013, a Arcesp constatou esse cumprimento do cronograma de implantação e aplicou a penalidade no valor de R$ 107.928,27. Em seu recurso, a empresa afirma que buscou a viabilização e a execução do projeto, visando sempre o cumprimento de seus compromissos firmados como agentes de geração, entre eles o leilão de fontes alternativas 03 de 2007, mesmo com o enfrentamento de muitas adversidades ao longo de todo o processo. Transcreva seguindo a síntese do relato cronológico da empresa. Em 2008, ocorreram atrasos na definição do local de instalação na conexão entre a concessionária Electro e a CTE-P, só resolvido com a intervenção do ONS. Isso corresponde a 13 meses. Ainda em 2008, impacto no cronograma decorrido no tempo de aprovação da ANEL, cinco meses na estruturação societária. Em 2009, a Pioneiros inicia tratativas com a ANEL para a tração do cronograma de características e local de instalação, visando a sequência na instalação da UTE Pioneiros 2. Em 2010, a Pioneiros inicia a montagem da caldeira tubo-geradores, ampliação da SE da usina e montagem da SE de seccionamento para a conexão, visando sempre o cumprimento do novo cronograma apresentado à ANEL. Em 2011, em janeiro, celebra-se o CCT para a conexão da UTE Pioneiros 2 e a Electro e a CTE-P, iniciam análises formais dos projetos e obras da SE Pioneiros 2. Electro solicita adequações enviáveis de execução e descabidas para as obras de arrendamento, ocasionando a paralisação da obra de fato de amplo conhecimento da ANEL, através de comunicados específicos e relatórios de implementação do projeto. Em 2012, o MME realiza reunião com a Electro e Pioneiros para a discussão do relatório de paralisação da obra. A Pioneiros negocia consignos aditivos para atendimento às exigências da Electro, visando a conclusão do projeto. Em 2013, protocolado na ANEL, uma solicitação de alteração do cronograma para início da operação comercial em junho de 2013. Em setembro, após as entradas criadas pela CTE-P, Pioneiros consegue a realização da SE Pioneiros 2 e início da operação comercial das duas unidades geradoras, comprovando que a primeira fase era suficiente para atendimento de seus compromissos assumidos no mercado regulado. Em setembro, Pioneiros solicita a alteração das características da UTE Pioneiros 2, em face da nova análise econômica e financeira decorrente dos prejuízos já apresentados. Em 2014, em setembro, um ano após a solicitação da ANEL e MME, aprova a alteração das características da UTE Pioneiros 2, através da resolução nº 4484, publicada em setembro de 2014. Conforme se pode verificar, nos documentos juntados ao processo de fiscalização, a empresa manteve o contato com a ANEL durante todo o período de implantação da UTE, tanto por meio de relatório de implantação, quanto por meio de correspondências em que eram relatadas as dificuldades enfrentadas para a construção da conexão da UTE com o sistema interligado do SIN. Segundo a geradora, as revisões de projetos e solicitações por parte da CTE Peletro resultaram na paralisação do projeto por um longo tempo. A despeito disso, alegou que fez todos os esforços para cumprimento dos seus compromissos de implantação da UTE e de atendimento do CCAR firmado. Informou ainda que, em nenhum momento, deixou de cumprir o seu compromisso junto à CCAR, não causando um potencial dano para o serviço e usuário de energia elétrica, emoldurando-se tal omissão como infração grave, como mencionado pela SESP em seu juízo de reconsideração. Segundo a SESP, considerando que as obrigações estabelecidas em resoluções autorizativas constituem mecanismos de eficiência econômica e energética que visam garantir o funcionamento eficiente do sistema energético nacional, além de buscar atingir a sustentabilidade econômica da geração energética, a não implantação da UTE e plano 2 dentro do cronograma estabelecido, além de representar, de respeito à legislação do setor elétrico, resulta em potencial dano para o serviço e usuário de energia elétrica, emoldurando-se tal omissão como infração grave. Assim sendo, a SESP concluiu que, pela não caracterização do caso fortuito, bem como inexistência de fundamentos que justifiquem a suspensão de exigibilidade de multa aplicada à recorrente. Importa observar que o processo de alteração das características técnicas da UTE, no âmbito do processo 42.500, 14.30 de 2007, dígito 66, foi deliberado em 16 de setembro de 2014. O referente do processo alterou a potência instalada total da usina de 50 MW para 35 MW pela não implantação da unidade geradora de 15 MW. A SFG concluiu que o processo de fiscalização foi instruído adequadamente e que a alteração da capacidade instalada da usina não afetaria o cálculo dado a usimetria, tendo em vista que havia sido levado em conta justamente a energia vendida no leilão. Assim, a penalidade deveria ser mantida. Reconheço que a não conformidade foi confirmada, mas não é possível desprezar a dificuldade enfrentada pela geradora em relação à implantação da conexão. Ademais, a empresa se mostrou diligente diante de tais circunstâncias e não deixou de honrar seu compromisso contratual. Dessa forma, entendo que a penalidade de multa de 107.928 reais deve ser alterada para a penalidade de advertência. Diante do exposto do que consta no processo nº 48.500.003767-2014-90, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela pioneira de termoelétrica Ilha Solteira S.A. contra o auto de infração nº 003-2014, a SESP, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, no sentido de alterar a penalidade de multa de 107.928 reais e 27 centavos para a penalidade de advertência. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela pioneiros termoelétrica Ilha Solteira S.A. contra o auto de infração nº 3, lavrado pela SESP, no sentido de alterar a penalidade de multa para advertência. Próximo item. Próximo item.